E aí, tudo bem com você? É o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo muito especial. Pra quem não sabe, eu conheci a minha namorada nesse shopping. Pra ser mais exato, eu conheci a minha namorada gravando um vídeo. E pra comemorar isso, eu resolvi recriar o meu primeiro encontro. Que foi por causa de um vídeo que eu conheci ela. Ah, se você não assistiu o vídeo que eu conheci ela, o link tá aqui na descrição. Aí você assiste e você vai entender totalmente como vai funcionar a dinâmica. Bom, a Manu já tá aqui, ela tá ali guardando a nossa mesa. Eu vou lá conhecer ela, vamos lá. Conhecer ela de novo. Eu só não sei onde é que ela tá. Bom, eu já tô vendo ela aqui e foi mais ou menos assim que aconteceu. Ali está ela, como na vez que eu a conheci, comendo. Então a menina vem ali, ó. Ela parece que está sozinha. Então, vamos lá, vamos lá. Antes de mais nada, você namora? Sim, eu tenho namorada. O vídeo ia acabar naquele momento que ela fala, assiste o vídeo ia acabar, tá ligado? Não ia acontecer tudo que aconteceu depois. Já pensou? Nossa, sim. Uma palavra ia mudar todo o nosso futuro. Todo o futuro. E detalhe que eu já tinha na Inácio de Coupé. Eu já tava levantando da mesa na hora que você veio. E eu cheguei, tipo, e aí, gata? Chegou no último minuto. Mais um minutinho e não ia acontecer nada no que aconteceu. O efeito borboleta, tá ligado o negócio? Um bater de asas muda todo o futuro. Pois é. No primeiro vídeo, ela tava morrendo de vergonha. Tava mesmo. Eu conseguia nem falar direito. Você tá te filmando agora? Aham, agora eu tô te filmando. Mas é engraçado. Você tá, como na primeira vez que eu te vi, que é o quê? Comendo. Eu já te conheci comendo, véi. Meu Deus do céu. Eu já tinha que saber no que eu tava me metendo naquele momento. Ai, a gente ia pra review. Só que dessa vez, como é um primeiro encontro. Um segundo primeiro encontro. Já tá tudo preparado aqui. Ela pediu a comida pra mim, toda fofinha. Ela sabe o que é que eu gosto, ela me conhece. Meu Deus, com umas coisas muito. Olha só. Eu tava comendo sozinha a primeira vez, né? Que você me encontrou. Pois é, você era toda solitária, toda abandonada. Lá, ligada. Aí eu fui e chego eu, todo solitário, todo abandonado. Do mesmo jeito, que é muito engraçado. Mas calma aí, vamos comer e a gente já vai continuar isso. Agora, esse aqui, ó, é o tipo de coisa romântica que a gente faz. Tá ali comendo, eu acho que é uma galinha inteira. Você quer? Ó. O amor é muito gostoso. É tipo essa galinha. Hum, que fofo. Aí, né, antes da gente vir fazer o primeiro encontro aqui, aí a gente tem uma olhada no vídeo. Assistiu antes, e era nítido. A vergonha que você e eu tava. A gente tava morrendo de vergonha, velho. Mas eu tava mais. Eu tava mais vergonha. Você tava? Eu só ficava... O vídeo não. A sua voz tava diferente, tá ligado? Aí, agora ela tá aqui detonando uma galinha na minha frente. Então, amor... É o quê? Eu dividi com você. Um pedaço. Porque os outros três... É só dois pedaços. Eu dividi um com você, o outro eu comi. Eu comi, eu dei uma multida. E daí? Não deu até porque eu não quis. Mais doida, a gente tá aqui andando de mãozinhas dadas e tal. E de máscara. Quem diria que íamos passar por uma pandemia juntos. Uma pandemia juntos. Olha aí. Foi aqui, ó. Onde a gente tirou a nossa fotinha juntos. Pra ser mais exato, foi bem aqui, ó. Vamos refazer essa foto. Falta o coração. Ah, a magia da edição. Ah, tô com medo. Não vai dar não. Força, comando, controle e atenção. Eu não sei se eu tava seguro, né? Nossa, você quebrou sua máscara. Arrebentou minha máscara. Eita, velho, dá um jeito. Eu ficasse... A Manu, ela mudou muito, muito. Mudei muito? Sim. Pra melhor. Quer dizer, que tava ruim? Cada vez mais. Não, eu falei pra ela. Ela olhou o vídeo, né? E falou, nossa, eu tava muito feia. Não, eu tava, eu tava. Não, eu tava judiada. Eu tava judiada. Eu olhei ela, eu pensei, meu Deus, que mulher maravilhosa ali. Toda linda, toda linda, toda a Deusa. Nem pra ela me dar uma chance de verdade. Ó, não é que naquele tempo você tá vazado. Você já era linda naquele tempo. O problema é que você conseguiu ficar mais linda agora. É o Benjamin Burton, tá beleza, tá ligado? O tempo vai passando, ela vai ficar cada vez mais linda. Exagerado. Não é exagero, se é verdade. Toma essa. Eu tinha até esquecido que a gente veio também assistir um filme. Você vai chorar, ele é emocionante. Eu? Chorar? Jamais. Eu sou... Eu sou uma pedra. O que que foi? Você tá chorando? Você chorou. Ah, fica caindo coisas nos meus olhos. Bom, a gente chegou aqui, onde foi o lugar do nosso primeiro encontro. Real, real, já o encontro, já como namorado. Já. Porque você já tinha aceitado o pedido pra poder gravar comigo. Foi tipo aqui, tá ligado? Nessas mesinhas. Olha quem tá vindo ali. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Bom, já tô aqui fazendo o pedido, né? Manu está lá aguardando o nosso lugar. Tem aqui a trabalho de equipe, tá ligado? Vazou o lugar, ela já correu, ela sentou na cadeira e eu vim aqui pedir o sorvete. Já peguei aqui. Pega aqui, dama. Obrigada. Ainda bem que você trouxe isso aqui, não aquele que eu pedi no dia. Meus amigos. No dia que a gente veio aqui, ela pediu um sorvete. Era um negócio de morango no copo, um negócio assim. É, era um sundae, eu acho. Cara, que negócio ruim. Ela tá meio arrependida por ter pegado esse. Enquanto o meu, é casquinha de Nutella, velho. É Nutella. Você não tá entendendo. É horrível. Era muito doce, parecia xarope. Sim, era puro doce, doce. E eu aqui com o meu, e ela começou a comer o meu, tá ligado? Aí eu, caralho, velho. Não, e ela foi logo... Você já tava te apresentando a realidade que você ia viver. Exato. Não era mais meu sorvete, tá ligado? Era nosso. Nosso. Isso aqui é tudo nosso. Não tem nada de meu, mas não. Aí, ó. Filminista. Eu quero mostrar uma coisa também. Que tá aqui, ó. Vou mostrar. Que ela guardou. Ela guardou. Foi muito fofo que ela guardou. Eu vou mostrar. Cadê? Mostra aí. Que bonitinho. É muito fofo. É um leão, é? É. Mas você rugiu no dia. Ah, foi. Você rugiu. Foi, foi verdade. Eu fiz essa piada. Você falou que era selvagem. É, porque ele é um hipopótamo selvagem. Eu achei chamado ele de Clayton? Era o quê? Clayton. Era Clayton, né? O nome? Eu acho que era. Não lembro agora. Vou tentar lembrar agora. Mas acho que era isso. Guardou. Foi meu primeiro presente que eu dei pra você, né? Foi. E eu que dei o primeiro presente, né? Ela fica jogando na cara que ela me dá presente, não sei o quê, não sei o quê. Mas quem deu o primeiro presente fui eu. Você não fez o mínimo. Ah, eu tô passada. Eu tô aqui a minha hora falando, tô esquecendo de comer. Mas isso eu vejo que é o melhor. Não, mas a gente tem que fazer que nem o nosso encontro lá. Coloca na boquinha. Botar na boquinha. E agora eu vou colocar na sua boquinha. Ah, amor. Vai, pega. Tá chegando lá aí? Cadê? Pega, pô. Não, agora é sério, né? Calma aí, ó. Vai ser romântica. Ó, é o cara agora aí, ó. Os FC fazendo essa, é, é, montagem. Ó, calma. Não, não, vai ser bonitinho. Não, vai ser bonitinho. Sujou, sujou. Deixa eu limpar. Ah, não. Assim não. Deixa eu limpar. Que nojo. Que nojo. Intimidade, meus amigos. Intimidade é uma merda. É que agora eu tô toda babada. Isso aí. Isso é intimidade. Demorei anos pra poder fazer isso. Não dei, não dei liberdade, gente. Depois que você peida pela primeira vez. Agora finalmente chegou a melhor parte do sorvete. Que é a casquinha. Eu já tava comendo a casquinha muito tempo. Eu comi todo o sorvete. Primeiro, pra garantir que eu só vou comer casquinha agora. Não. Porque eu só peço sorvete pensando na casquinha. E essa casquinha é mó irada que a gente tem Nutella. Foi a mesma que eu pedi no primeiro encontro. Aí você ficou com inveja agora e pediu de novo. Pega aquele seu lá, o de morango lá, mel. Não, Carol. Dava duas colheradas aqui, negócio. E contraia diabetes em um segundo. Era muito doce. Muito doce. Muito ruim. E a pessoa, amor, se você me conhecesse, eu já tirasse o relâmpago no Marquinhos. Ia ser incrível. A gente terminou... Ah, não. A gente não terminou assim, não. Depois a gente foi pro... Pro shopping. A gente foi assistir filme. Foi quando a gente voltou pra assistir filme. Foi, foi. Mas já passou no cinema. Então a gente... É incrível. A gente passou por cada etapa. Sim. A gente só não foi na... Num negocinho lá de boiadeiro. Você falou que eu tinha chifre. Tá arrependido. Você nunca vai ter. Você nunca vai ter, minha amiga. Falou que eu tinha chifre e não tinha nem 20 minutos. Eu fazendo piadinhas e eu quase ia perdendo ela nessa piadinha, tá ligado? Aí depois ela entendeu. Calma, esse meu nome faz muitas piadas. Ele é muito bom. Ele me faz rir, ele faz rir, né? É, ele faz rir. Ele foi me fazendo rir, fazendo rir, fazendo rir quando eu tava beijando minha boca. Olha aí. Fica a dica aí, ó. Então, Brau. Eu espero que você tenha gostado dessa reconstituição do dia que a gente se conheceu. Foi legal, muito divertido recordar. Nossa, o primeiro encontro. Sim, eu tava saudável. Caraca, eu tenho dois anos, gente. Dois anos. Então, eu falei pra ela, se a gente tivesse um filho, já teria dois anos. Meu Deus. É o seguinte, deixa o like aqui, ó, entendeu? Vamos fazer aquele momento de interação da hora. Comenta aí se você tá namorando, se você tá solteiro e... Ou solteira, né? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. No site do canal, não clica nesse vídeo aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí Eu amo muito, Samina. Apaixonadinho. Ah, isso? A gente se vê no próximo vídeo.